Eu vim a terras de ver A abelha que faz o mel E a abelha que faz o mel E Nuno fabrica mal E Nuno fabrica mal Um abraço à comissão E ao povo do Arreal E agora pra ti, Borguinha E agora pra ti, Borguinha Tem cuidado, meu menino Tem cuidado, meu menino Tu não sejas atrevido Ou é triste o teu destino Tu vais embora de Beres Pra ver a cá fazer o pino Diz que em Belém toca o sino Diz que em Belém toca o sino Boa noite vos vou dar Boa noite vos vou dar Viva esta bonita terra E quem nos está a escutar É o Borguinha e a Adília É o Borguinha e a Adília A cantar a desgarrada A cantar a desgarrada Por favor porta-te bem Pra numa ver-te voada Que se te chegas pra mim Que saís daqui toda amassada Oh vela rapaziada Oh vela rapaziada Oh vela rapaziada Ouvir isto era o que eu queria Ouvir isto era o que eu queria E diz corromper da aurora Que se vai pondo o dia Uma salva de palmas forte Pra esta linda freguesia Força Isto é só teoria Isto é só teoria Escoltei a palavra minha Escoltei a palavra minha Escoltei a palavra minha É só conversa fiada Que tem aqui o Borguinha Mas se eu lhe tivesse medo De certeza que não vinha Vou-te tirar a borrinha Vou-te tirar a borrinha Tu pra cantar não és peco Tu pra cantar não és peco Tu andas a cantar muito E a ficar muito seco O homem ganha coragem Que ficares aqui em pé E aqui não falta silagem Eu já vi que vens com coragem Eu já vi que vens com coragem Mas a vila espera aí Mas a vila espera aí Que eu vou ser o agricultor E a silagem é pra ti Olha já que vim aqui Olha já que vim aqui Pra cantar o desafio Se num começo silagem Não tinhas o cu desse feiti Cala-te o borrubadio Cala-te o borrubadio Cala-te o borrubadio Que quem não pode arrequeija Que quem não pode arrequeija É sempre no mês de junho É sempre no mês de junho Canto ao perdal na cereja Ele tem o consumido E do meu tem tanta inveja Tu és o agricultor Tu és o agricultor Vai-te embora põe-te a andar Ó povo borre Parei Eu não costumo falhar Creio de agricultor Sem ferramenta Pra trabalhar Ó Adília Põe-te a andar Que eu nasci pra vagabundo Sou o borguinha de Braga E aqui sou oriundo Eu tenho o arado pronto Olha pra labrar bem fundo Mas olha no teu terreno Mas olha o teu terreno Eu lá não quero labrar Eu lá não quero labrar Que isto é como o lameiro E ainda me posso enterrar Ó povo que estáis a ouvir O que for há de se ver O que lá se semear Com tanta água vai morrer Eu já te vejo a tremer Eu já te vejo a tremer Meu burro, meu anzoneiro É que o borguinha tem medo Ó povo do meu lameiro Eu lameiro a moda antiga Ó meu amigo barguinha Escutei esta rapariga Eu tenho aqui um lameiro Mas esta é a moda antiga Mas esta é a moda antiga Vai-te embora desgraçado Cão desabituado a lameiro Que já anda todo rapado Sou de Deus e do diabo A cantar a desgarrada A cantar a desgarrada Ou a dir-lhe a minha amiga Do teu terreno Eu não quero nada Cala tocar a safada Cala tocar a safada Onde há casamento Onde há casamento Onde há casamento A aboda Ela tem um rego a meio Que verte em água toda Vós podeis ter a certeza Quem desdainha Quer comprar Num lameiro Como o teu Nada posso semear Porque com a força da rega O fruto ainda pode melar Eu não estou pra te aturar Eu não estou pra te aturar Para as cantigas Não és peco Olhei que este gorguinho Gosta de pular o cerco Mas tu estás habituado Ai, olha o lameiro seco A terra parece pó A terra parece pó Oh, borguinha meu menino O que se me age no pó Olha tem fraco destino O mesmo aconteceu Oh, rapaz Oh, teu pepino Tu começas Eu termino Tu começas Eu termino Aqui nesta ocasião O pepino Deu-lhe o mal Não posso dizer que não Mas a culpa tive eu Dar-te o pepino Para a mão Oh, Adília Tu desculpa Oh, Adília Tu desculpa É cedo Para te ir embora Entra o pepino Para o rego Ficaram os tomates cá fora Se um rio O outro chora Se um rio O outro chora Está cá ao lado O meu menino Com respeito A essa porra Olha tens fraco destino Olhei-lhe para ali Para a frente Nem tomates Nem pepino Tu a quem queres enganar Tu a quem queres enganar Tu a quem queres enganar Oh, Borguinha meu sacana Oh, Borguinha meu sacana Oh, Borguinha meu sacana Aqui a mulher de Arauca A esta ninguém engana Tu tens aí o morcão Para pôr na ponta De uma cana Para pôr Uma ponta Numa pá Olha que o milho Que era rega E num morcão Assim fraco Nem qualquer truta Lhe pega Eu não te posso dar nega Eu sei que tu és esperta Mas agora a cantar O Borguinha vai na reta É por isso que a tua truta Anda sempre com a boca aberta Oh, Adília Nunca irás mais Oh, Adília Nunca irás mais Que apanhas quantas te dão Que apanhas quantas te dão Quem te der a tua truta A apanhar o meu morcão Morria de congestão Ou até mesmo enjoada Porque a truta da Adília É de pinta salmonada Daquelas que tem morrinha E nadar no nada ou nada Mentiroso camarada Mentiroso camarada Eu vou-te tirar o frio Eu vou-te tirar o frio Tu apanhas a minha truta Entra nas águas do rio Entra nas águas do rio Vai pra Braga cabeçudo Olha que eu com uma quadra E pouco te digo tudo Que a minha truta vai comer Pepino, tomate e tudo Eu sou meio cabeçudo A cantar a desgarrada Mas a truta que aí tens Coitada não come nada Já passou dos cinquenta Ela tem a truta enjoada Eu vou-vos dizer ao povo Tu vais fazer contas à vida É caso pra se dizer Nem comes nem és comida Eu não vou ficar ofendida Eu não vou ficar ofendida Mas tu vais entrar na dança Mas tu vais entrar na dança A truta que eu aqui tenho Não é pra nenhuma criança Não é pra nenhuma criança Eu digo-te já que não Oh Borguinha Tu és tolo Não te traves de razão Não te traves de razão Não te traves de razão Que isto não é uma truta Isto é um tubarão Olha eu vou-te dar a mão Tu não fazes de mim patego Oh Adília minha amiga Eu destas coisas percebo Isto não é um tubarão Adília isso é um morcego Olha aí vem aos meus amigos Que ela vem cheia de tosse Que ela vem cheia de tosse E até se está a engasgar Se eu lhe meter a minha truta Até a tosse lhe vou tirar E vós ao fim de vos rir Os tombos que ela vai dar Eu nem vou rir nem vou chorar Nem vou rir nem vou chorar Oh bela rapaziada Oh bela rapaziada Pegou-me aqui qualquer coisa Ando meia engasgada Mas olhei que isto não é nada Mas olhei que isto não é nada Mas eu ando tão fraquinha Eu vou-vos dizer porquê E é sem sair da linha É de dar de mamar muitas vezes Oh raio deste borguinha Olha eu vou-te pôr na linha Que eu tenho contra as partidas Ela não me dá de mamar Que eu tenho ideias positivas Como é que eu hei de mamar Numas mamas tão descaídas Numas mamas tão descaídas Que eu sou homem com patoá Passo lá baixo do umbigo Se tirar o sutiá Olha que coisa está má Olha que coisa está má E tu aqui corres perigo Ai então as minhas mamas Passa abaixo do umbigo Eu vou-te dar um castigo Aguenta rapazinho Se me chegassem ao umbigo Dava-te coelas no focinho Eu por ti tenho carinho Eu por ti tenho carinho Adília podes-las guardar Adília pode-las guardar Mas para elas ficar bonitas Olha eu vou-te ajudar Ao fim eu pago-te a festa E silicone vais comprar Ficas toda arrebitada Ficas toda arrebitada Já num nos fazes desfeitas Já num nos fazes desfeitas Até vai mamar aquele velhote Se for à feira das colheitas Na cama vê se te deitas Na cama vê se te deitas Que eu marco-te o passo a trote Que na feira das colheitas Vais ter que dar ao serrote Se ele num mamar em mim Vais tu mamar no velhote Oh Adília vais a trote Oh Adília vais a trote Vou fazer um cambaleixo Vou fazer um cambaleixo Mas olha que é em ti Onde eu hoje me despecho Eu vou ir a cavalo em ti Tu vais ser o meu borraixo Ainda vou eu por cima À vinda vens tu por baixo Tu deves de andar ao macho Tu deves de andar ao macho Estás a ser tão incorreto Estás a ser tão incorreto Olha se eu fico por baixo Tu bates cucu no teto Tu bates cucu no teto A Adília ainda aqui está Mas ainda te digo outra E não deixo pra amanhã E se tu ficas por cima Borguinha vais ter azar Que eu no fim só tenho pena Dos tambos que tu vais dar Tchau Tchau Tchau